É o canal! Vamos começar nosso programa de hoje com um pouco mais de história de Taubaté. E o assunto histórico de hoje é sobre os monumentos da cidade. Eu estou aqui novamente com o historiógrafo Antônio Carlos, que vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, Taubaté conta com uma série bastante grande de monumentos históricos. E todos eles foram relacionados numa obra intitulada Taubaté e seus monumentos, que é esta aqui. Que foi publicada por Antônio Melo Júnior, um jornalista aqui da cidade, em 1979. E nós poderíamos fazer um passeio pela cidade destacando os principais monumentos que nós podemos conhecer durante este trajeto. Nós vamos começar o nosso roteiro pelos monumentos da cidade aqui na Praça Comendador José Marcelino Monteiro. Mais conhecido como Lago do Bom Conselho. Qual é este primeiro monumento? Este é um monumento que o manageia Dom José Pereira da Silva Barros. E até 1974 ele esteve na Praça Dom Ipaminondas, que tem o nome do primeiro bispo de Taubaté. Acredito que pela confusão que existia entre o nome da praça e o monumento, ele acabou sendo transferido para cá, muito apropriadamente, aliás, porque ele foi o fundador do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Acontece que na praça ele tinha uma outra configuração, ele estava num pedestal mais trabalhado, apresentava placas de identificação e hoje ele está quase anônimo aqui no conhecido Largo do Bom Conselho, sem nenhuma inscrição, nenhuma indicação que o identifique para a população, principalmente as pessoas que vêm de fora. Uma vez que aqui o movimento de alunos, de estudantes da universidade é muito grande e são pessoas que não têm nenhum referencial sobre a história da cidade. Bom, e aqui no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, nós temos um monumento comemorativo ao centenário da Proclamação da Independência, por iniciativa da Câmara Municipal em 1922. E ele é um marco da passagem de Dom Pedro aqui por Taubaté momentos antes, dias antes da Proclamação da Independência, quando com ele seguiram em comitiva oito taubatianos, cujos nomes estariam colocados numa das placas já desaparecidas aqui desse monumento. Em frente ao Hospital Santa Isabel, nós temos uma obra escultórica que ao contrário do que se imagina, não retrata Santa Isabel, mas sim a semeadora. Ela é uma alegoria, uma cópia de um artista italiano, de uma estátua que o Dr. Félix Guizar viu e apreciou muito quando esteve na Europa. Então ele pediu que este artista, aqui em Taubaté, reproduzisse esta obra, acredito que através de desenho ou fotografia, e ela foi colocada exatamente aqui neste local, quando aqui existia a casa do Sr. Félix Guizar, que desapareceu num incêndio em 1953. A partir daqui, ela esteve, durante algum tempo, no dispensário Félix Guizar, hoje parte do Hospital Escola, da Universidade, e praticamente 20 anos depois, em 1974, ela retornou para cá. Ela tem uma inscrição em francês, dizendo, eu semeio, Deus abençoa. É um trabalho em gesso, um acabamento em cimento, um acabamento em gesso, e representa uma semeadora, uma mulher semeando. A confusão com Santa Isabel é pelo nome do hospital, e porque segundo a tradição católica, Santa Isabel, rainha de Portugal, seria muito caridosa, e ela mantinha o hábito de distribuir pães para os pobres. E que, numa dessas práticas, os pães que ela trazia no seu avental se transformaram em rosas. Então, ela é retratada desta forma, numa posição parecida com a desta estátua. Em frente ao Hospital Santa Isabel, nós encontramos um outro monumento, que segundo a tradição, teria sido um marco da Confederação dos Tamoios. Ele foi encontrado no Alto da Serra, por Dr. Félix Arfilho, que foi prefeito de Itauaté, numa determinada ocasião. Ele era historiador, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, muito interessado pelas coisas aqui da região. E ele resgatou este monólito por indicação de populares, que segundo a tradição, no Alto da Serra de Ubatuba, esta pedra existia, marcando, então, o local onde teria sido feita a paz de Peruígue, durante a Confederação dos Tamoios, onde houve a participação de Anchieta, de Nóbrega, etc. Bom, agora nós estamos aqui na Bica do Bugre, na Rua Juca Esteves, próximo ao Mercado Municipal. Embora não configure exatamente um monumento da cidade, é um ponto de tradição. Há uma tradição popular, inclusive, que diz que quem beber desta água um dia voltará a Taubaté. Bom, aqui na Praça Doutor Campos Salles, nós temos um monumento comemorativo ao centenário da elevação da vila de Taubaté, à condição de cidade, e que, infelizmente, recentemente foi alvo de depredação, tendo sido parcialmente destruído. Existe a expectativa de que ele seja reconstituído, porque é um monumento de importância histórica para a cidade. Ele foi erigido a 5 de fevereiro de 1942, exatamente 100 anos após a data em que Taubaté passou, de vila à cidade. E trazia, originalmente, três placas comemorativas, uma da Câmara Municipal de Taubaté, uma do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e uma da Associação Paulista de Imprensa, sendo que uma delas, a do Instituto Histórico e Geográfico Paulista, já desapareceu também. E para completar o nosso passeio pela cidade, nós vamos conhecer agora um monumento que ninguém conhece. Antônio Carlos, por que esse monumento desconhecido? Por ser um monumento anônimo. Ele está neste local aqui, a Praça Coronel Vitoriano, há muitos anos, quando o jornalista taubateano, Antônio Melo Júnior, fez um trabalho, este trabalho, Taubaté e seus monumentos, publicado em 79, ele já fazia referência à existência deste monumento, cuja finalidade ele não conseguiu levantar. Ele conseguiu constatar que na década de 20, o monumento já estava aqui, mas nunca houve nenhum vestígio de placa, de inscrição, de símbolo qualquer, alusivo à presença dele. Agora, há uma suposição de que aqui, por ter sido o antigo Largo da Palmeira, quando Caxias se instalou com sua tropa aqui em 1842, por ocasião da Revolta Liberal, na qual Taubaté teve participação, poderia ser uma referência a esse acontecimento histórico ligado à cidade. Neste caso, ele poderia ser aproveitado com a colocação de uma placa para oficializar, então, essa situação, né? Um referencial à participação de Taubaté nas Revoltas Liberais de 1842. Taubaté nas Revolta Liberais de 1842.